Fala galera do Whatsapp, estou aqui novamente, depois de tanto tempo e várias pessoas pediram, eu não sabia mesmo que tinha gente que gostava muito desse jogo, quer dizer, tipo, deve ser besteira minha, mas eu achava que não tinha, tá ligado? Mas assim, é... cá estou eu, trazendo mais gameplays, né, de Donkey Kong Country 3, e é isso aí, mano, bora continuar. Pior, mano, que eu realmente ia fazer só um vídeo desse jogo, porque, sei lá, eu sempre achei, eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, mas eu sempre achei que era difícil, tipo, sei lá, pegar view, ou da galera gostar de jogo mais antigo, assim, se pá que eu trago até Super Mario algum dia, não sei, mas enfim, é Super Mario World que eu estou falando. Bora aqui, mano, pior que eu lembro que essa fase, ela é muito difícil, e ela, e se eu não me engano, ela tem tipo um... Eu já, já caguei o negócio aqui, mano, porque é melhor ir com um, com um bichinho lá, com o Kong, é porque tem tipo um recorde, eu não lembro qual o tempo, eu acho que é um minuto e quinze, algo assim, alguma coisa assim, mano. Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, mano. Aí, graças a Deus, vou só passar aqui. Nossa, conta até quando você tá trocando. Ah, mano, eu tô triste. Eu vou voltar, mano, nessa fase aqui, só por causa desse negócio. Ah, até que enfim. Eu vou andar com a menina, mano, que eu vou acabar morrendo. Aê, bora, meu filho. Não, já passou aqui, né? Já passou. Beleza. Ah! Oh, consegui! Nossa, eu consegui, velho, eu consegui mesmo. E nem, mano, foi muito na cagada. Tá, agora eu vou tentar pegar os negócios dela. Os negócios, tipo, certos, tá ligado? É porque eu não, eu não sou, tipo assim, eu joguei bastante esse jogo, mas eu não sou profissionalzão, tá ligado? Eu só sei algumas coisas, ó. Tipo, aqui, ó, eu sei que dá pra você, tipo, rolar. É tipo assim, ó, você rola e pula. Mas é, tipo, um negócio ali, tá ligado? Deixa eu tentar fazer, velho. Eu vou morrer. Ah, bora! É que dá pra ir pra cá, velho. Pera aí, eu vou, eu, eu vou... Relaxa, eu já passei do tempo lá do cara. Eu acho que não vai dar pra voltar, não. Acho que não vai dar pra voltar, não. Que tristeza, o homem não poderia estar mais triste. Tá aqui, eu vou pegar isso aqui. Aí, consegui pelo menos um, mano. Pelo menos um, pelo amor de Deus, né? Eu, eu acho que eu consigo de cá, mano. Eu não, eu não vou lembrar todos. Tá, só tem mais dois. Aí, beleza. É que enfim, mano. Tá, agora, agora é só não morrer, né? Eu vou, eu vou tentar ir com uma menina. Eu acho que é... Puta que pariu. Meu Deus do céu, mano. Eu tô muito ruim nesse jogo. Mano, eu sei que dá pra subir ali, ó. Eu acho que eu preciso de... Tá, deixa eu passar aqui de novo. Eu vou conseguir esse DK, mano. Eu vou conseguir esse DK. Vocês vão ver, pera aí. Milésima vez, mano. Primeira fase, o cara ainda tá aqui, velho. Eu queria muito, mano, saber fazer esse negócio. Ah, mano. Vai pra merda, eu já perdi. Eu quero... Ó, eu não vou saber fazer, velho. Eu acho que é aqui o primeiro. Deixa eu me matar logo, velho. Só aqui, porque senão vai passar um ano, mano. E eu tentando fazer a mesma coisa. Calma, calma. Beleza. Acho que é na próxima já. Ah, velho. Ele colocou o meu problema, mano. Relaxa. Ó, última, 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 última tentativa, mano. Porque senão eu vou ficar perdendo 10 mil vidas. Que eu, né? Por favor, né? Tá, eu vou com a menina. Quando chegar lá, eu vou me sacrificar com a menina, entendeu? Daí dá certo. Será que dá? Acho que não dá, não. Vou ficar pulando aqui, ó. Pra ver se vai. Vai! Vai! Isso! Uh! Beleza, beleza, beleza. Já vou pegar A e depois é só o DK, mano. Era assim que era pra ter feito. Ai, meu Deus. Nossa, eu já ia vacilando. Nossa, velho. Nossa, não vai dar tempo. Ah, mano. Não acredito. Não, peraí, meu filho. Vamos tentar aqui até conseguir. Peraí, relaxa. Relaxa, relaxa. Eu vacilei muito. Dei muito mais clique. Ah, velho. Não acredito, mano. Mano, eu tô horrível. Tá ridículo, mano. Esse, esse, esse. Essa gameplay aqui. Sete minutos de vídeo, eu não passei na primeira fase. Tipo, eu passei, né? Mas... Isso aqui vai. Aí, pelo amor de Deus, né, meu filho? Agora é só o DK. Meu Deus, eu vou vacilar. Não vacila, não vacila. Pelo amor de Deus. Mano, é só o DK. Ó, eu peguei checkpoint, pelo menos. Aí. Pior que eu não sei, mano. Eu não lembro onde é que é o DK. Eu não vou lembrar. Eu acho que é algum canto daqui, mano. Não, aqui eu já fui. É algum canto aqui, mano. É aqui. É aqui, 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 ó. Ixi, mãe, peraí. Ah, não, é não, não, não. Ali é a volta. A volta não. Ali é... Ai, meu Deus. Por que que eu me abaixei? Ah, não. Ah, eu vacilei. Acho que eu vacilei já. Acho que eu bobeei já, mano. É aqui, ó. É bem aqui, ó. Só que eu preciso... Eu preciso me sacrificar. Peraí. Ó, se eu for pela água, o SPAC dá certo. É, não ia dar certo. Pelo menos eu tô com... Eu tô com checkpoint. É só o DK, mano, que eu preciso. Só o DK. É só chegar lá. Ai, meu Deus. Aí. Pelo menos o DK. Graças a Deus. Bora, 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 bora aqui, né? Tem que saber pelo barulho. Ah, não. É no próximo. É no próximo. Ah, mano, calma. Não, mano. Velho, peraí. É, quando eu não quero, aí eu consigo. Aqui, ó. Preciso ficar fazendo isso aqui, ó. Peguei o DK, minha filha. Agora é só passar, mano. Só passar, só passar, só passar. Uh, consegui. Tá, agora aqui a gente vai ter que compensar aqui. A gente vai ter que compensar. Essa fase aqui é de boa, mano. Ela é de boa. Pelo que eu me lembre, é. Eu não sei se é a impressão minha, mas eu acho o BB mais rápido do que a Dix, mano. É que eu esqueci o nome dele, mano. Eu tinha visto o nome dele, só que eu esqueci total. Ah, é verdade, né, mano? Tem isso aqui também, ó. Olha isso, mano. Eu acho isso aqui muito da hora, essa animaçãozinha. Que tem a mais, assim, do jogo, tá ligado? Eu não lembro se é pra ir pra cá mesmo, deixa eu ver. É, provavelmente... É, é pra ir pra cá. Não vou pra cá agora, não. Provavelmente tem coisa pra cá. Provavelmente não, com certeza. É, sabia, ó. Tá aí, ó. Tá aí, meu chapa. Vou morrer, velho. Pô, não morre, Dixie. Ai, meu Deus. Mano, eu não tô conseguindo! Aí, boa. Nossa, nos últimos. Eu tô muito nervoso, mano. Eu jogava isso aqui com tanta calma. É porque é o tempo. Doido, é a velhice. A velhice chegando. Agora aqui é de boa. Ah, eu preciso do Kong. Aí, pronto, vem cá, meu filho. Vem cá. Trocar logo aqui. É mais fácil com ele. Ó, já tá aqui no segundo, meu parceiro. Eles pensam o quê? Calma. Concentra. Mano, essas partes aqui, com certeza eu vou ficar um pouco calado. Porque eu fico muito nervoso. Tipo, com coisa pra cair ainda. Eu tô inventando jogar com o Kong. Porque com a Dixie é mais difícil de morrer, né? Que ela dá pra ter essa habilidadezinha dela de pular mais lentinho. Mas esse jogo é muito da hora, mano. Sério. Tipo, eu quero muito. Eu não sei se vai... Provavelmente sim. Mas eu quero muito... Como é que fala? Finalizar no canal, tá ligado, esse jogo? Porque eu acho muito da hora, mano. Eu gosto demais desse jogo. Tá doido, né? Tem nem condição. Pô, rão. Pera aí que eu vacilei. Tem alguma coisa que ia pra cima? Eu não lembro. Vou só matar essa bicha aqui só pra ter certeza. Só pra, né? Eu acho que não vai ter, não. Ó, tem, ó. Deve ser o DK, se pá. Olha aí, ó. Usando as habilidades gamer. Olha aí, ó. Sabia, mano, que era o DK. O cara tem o instinto gamer, né? Que eu diria. Acho que já tá perto de acabar essa fase. Passou aqui. Matou o bicho. Vou mandar pra achar a tensão. Ah, velho. Não gosta. Nossa, eu ia me tacando no rato ainda. Aí, beleza. Nem um DKzinho não aqui pra mim. Pelo amor de Deus. Nossa, pegou ainda. Ah, agora sim, ó. Eu acho isso aqui muito a hora, mano. Tipo, você passar a fase todinha. Aí você volta lá pro iniciozinho. Vem pra cá, pega esse passarinho. Não pode bater. Quer dizer, não pode bater nisso aqui, ó. Pra você ganhar mais vida, meu parceiro. Só ver se tem alguma coisa aqui secreta. Tem nada. É, mas pelo menos a gente pegou tudo. Pegou o DK, pegou já os negócios lá. A gente não vai precisar voltar mais pra cá. Eu não lembro dessa fase, mano. Pior que eu lembro pouquíssimo desse jogo. Ah, esse aqui eu lembro. Tu é doido que eu não tô lembrando. Eu lembro que o chefão, mano, dessa fase, ele dá um pouco de agonia. Só não lembro muito como é que ele é, mas... Eu acho que é um aranha gigante. Tem alguma coisa pra cá? Ah, é verdade! Dá pra você virar esse bicho. Mano, é muito mais fácil passar com ele. Meu filho, mate. Acho que eu tenho que tirar daqui. Aê, matou. Ó, o primeiro aí, ó. Tá vendo, mano? O cara é pró demais, meu filho. Encontra 15 bananas. Ai, meu Deus! Fala, meu Deus do céu. Eu desesperei. Eu fui muito rápido. Tá, eu vou com mais calma agora. Que puta... Mano, eu tenho que jogar esse jogo com calma. Eu não sei o que tá andando em mim, mano. Eu tô muito ruim. Eita, eu vou morrer. Eu já perdi, eu acho. Acho que eu perdi essa aqui. Ah, mano! Era a última! Mano, era a última! Era a última! Tá, né? Brasileiro, não desiste nunca, né? Aê, consegui, mano! Nossa, eu tava muito concentrado, velho. Minha nossa senhora, velho. Que coisinha difícil. Beleza, tranquilo. Ó, checkpoint. Eita, eu acho que vai ter alguma coisa aqui, mano. Ó, era só isso. É, esses cantinhos assim sempre tem, mano. Eu tenho que ficar atento. Ah, mano, eu acho que eu vou ter que sacrificar alguém. Tá pra passar pelo cantinho assim, ó. Oxi! Não era nada! Era literalmente nada! Meu Deus, mano! Mano, eu não tô achando os outros, velho. Eu não tô achando nem o DK. Que diabo é isso? Se eu descer aqui? É aqui, é aqui. Eu acho que é aqui, ó. Acho que aqui tem alguma coisa. Peraí, meu filho. Vem cá. Ó, eu acho que eu vou jogar aqui. Aí eu jogo aqui, assim, ó. Ah, não dá, não. Ô! Será que é assim, ó? Mas aí não vai fazer sentido. Não sei não, mano. Vou pular aqui que é mais fácil. É, infelizmente eu não vou saber não como é que é aqui, não. Mano, e ali, velho? Acho que vai ficar assim, ó. Ó, aqui deve ter alguma coisa. Aê! Mano, e o DK? O DK ou não? Esse pai era lá, velho. Eita, peraí. Se liga. Habilidade, ó. Mano, tem que pular várias vezes. Ah, meu amigo. Só os profissionais online. Peraí. Eu já vim aqui, não? Eita, eu cheguei já. Vixe, o DK, mano. Mano, peraí. Eu acho que eu vou voltar aqui só pra pegar o DK. Tá, tô aqui em outro dia porque, infelizmente, eu fiz alguma... Eu fiz uma besteira muito grande. Eu tive que jogar, perdi o save, tive que jogar tudo de novo. Não tudo de novo, mas pelo menos essa área aqui todinha de novo. Eu já tinha passado nessa fase aqui. Eu acho que só falta só o DK pra eu passar. Aí eu deixei, tipo, pra gravar e passar em vídeo. Bora nós aqui. Eu acho que é bem aqui, mano, que tem ele. Eu lembro que era, tipo, em alguma... Acho que era mais lá pra cima. Perto de alguma aranha... Dessas rosazinhas, sabe? Esse parque é por aqui, viu, mano? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é... É ali, ó. É ali. Até eu vi agora. Mas peraí que eu tenho que trocar. Ixi, como é que eu vou trocar com esse bicho? Meu filho, troca! Ah, não, mano. Eu não acredito, não. Ainda bem que... Nossa, ainda bem que tinha coisa aqui. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Peraí. Tá aí, foi, meu parceiro. Eita, peraí. Acho que com ela aqui dá pra acertar mais fácil. Pai. Meu Deus do céu. Só quero esse DK, mano. Oh, quase. Foi quase. É, eu acho que eu tenho que, tipo, dar um pulinho e... Daí, agora foi. Aê, meu parceiro. Será que agora dá pra eu passar aqui? Preciso pegar, né, DK? Aê, meu parceiro. Ó. Easy, meu amigo. Agora é só passar a fase. Ficar de boa. Ó. Agora sim, meu parceiro. Eu acho que só tem mais uma fase, mano, pro chefão. Eu lembro que você tem que fazer alguma coisa aqui. Ai, não. Eu acho que é só depois que você finaliza alguma coisa assim. Eita, mano. Eu não lembro dessa fase. Eu tô com medo de... Ah, será que essa aqui é o que tem umas piranha? Mano, eu não lembro. Eu não vou lembrar. Eita, porra. Esse bicho aqui tem medo de rato, mano. Ah, é. Ela pisa, né? Ah, não. Não pisa, não. Nossa, mano. Eu jurava. Ai. Beleza. Ah, mano. Eu esqueci esse negócio. Esse bicho atira. Nossa, mano. Eu esqueci total agora. Nossa, mano. Mas eu tinha esquecido total que esse bicho atirava. Por isso que eu não tava entendendo na minha cabeça. Ele matava, sei lá. Menino que dali... Ai. Nossa, quase que eu morri. Eu acho que é tipo assim, ó. Como que eu pego, mano? Ah, é assim, ó. E como é que eu tiro? Olha aí, mano. Tinha ali escrito e eu não li, velho. Tá. Bora lá pela milésima vez. Ai. Nossa, era pra pular assim? Meu Deus, mano. Tá, bora lá. Isso, abastado. Que que eu... Vixi, como é que eu faço aqui? Puta aqui. Ai. Nossa senhora, eu ia morrer. Eita, tem uma moeda aqui. Eu tô com medo de morrer, mano. Não vou nem pegar, não. Porque vai que eu... Vou me zicar, mano. Certeza. Olha o DK ali, ó. Ui, eu vou morrer. É que é o DK, né? Certeza. Sabia. Peguei, meu chapa. DK garantido. Ah, ele some. Ah, velho. Eu não sabia que sumia. Puta aqui. Mas eu acho que eu peguei checkpoints, pá. Acho que eu peguei checkpoints. Peguei. Ah, graças a Deus. Peraí. Pula, pula, pula. Tranquilo. Easy peasy. Era só eu ter passado, né, mano? Se eu soubesse que era só aquilo, eu teria só passado e perdido a vida mesmo. Mano, eu não lembrava que era tão difícil essa parte, velho. Tira nessa desgraçada que aqui não tem nada. Ah, é só mirar pra cima, mano. Ah, eu soube. Eu quero só mirar pra cima. Tá mirando pra cima e pra frente. Eita, e aqui? Ah, eu tenho que dar um pulão aqui, ó. Eu tenho que dar um pulão assim, ó. Prum. Eita, não é não? Eita, como que eu vou pular? Ah. Olha. Pum, pum. Ah, meu amigo. Nossa, mano, eu não lembrava definitivamente disso aqui. Vai ser fácil, eu acho. Sim, espera. Meu Deus do jogo que tá atrapando. Ah. Foi o jogo, galera. Foi o jogo. Relaxa. Tubiu ali, ó. Prum, prum. Prum, meu chave. Eu queria poder matar essa piranha desgraçada, mano. Aí. Pelo amor de Deus, mano. Eu peguei o DK. Acho que eu peguei já, né? Acho que agora é só passar a fase. Vamos sem o Jesus. Matar logo essa desgraçada logo aqui, ó. Toma, meu chave. Ai, mano. Graças a Deus, velho. Não aguentava mais. Vou até salvar, mano, aqui. Porque se eu fizer besteira, aí vai ser complicado, viu? Salvar logo aqui. Porque, mano, eu fiz uma besteira. Eu tive que fazer tudo de novo. Eu não quero mesmo ter que fazer tudo de novo. Ai, mano. Só o chefão agora. Só o chefão e beleza. Eita. Ixi, eu não vou lembrar mesmo como é que... Acho que eu tenho que subir nela. Alguma coisa assim. Acho que eu subo. Pegar isso aqui. Ai, agora. Acho que é assim. Eu acho que é assim, mano. Eu não lembro se tem alguma técnica. Eu acho que é só isso mesmo. Bem desgraçada. Toma. Eita. Eita. Ah, mano. Eu vacilei, ó. Demais. Porra, agora vai ser difícil de acertar ela. Concentra aí, cara. Concentra aí, pelo amor. Ah, mano. Eu errei. É. Deixa eu... Eu quero... Eu quero ir de... De Dixi mesmo, mano. Mais fácil. Será que tem a Dixi aqui? Eu nem sei, ó. Ah, tem, 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 tem. Vamos dar logo pra ela porque ela é mais fácil, ó. Sobe pra cá. Pronto. Bem desgraçada. Toma. Só não morrer, mano, pra ela. Toma. Espero que não pegue aqui. Nossa. Pega. Ah, não. E agora? Ah, cara. Fudeu, mano. Não sei passar com ela, não. Com ele, não. Mano, pera aí. Pera aí. Que deve ter um canto específico que não acerta. Esse pai é aqui, ó. Esse pai é aqui. Vou chutar que seja aqui. E é aqui mesmo. É aqui, ó. Top secret, meu chapa. Ó, era a última. Aê, meu amigo. Já era. Pera aí. Vou salvar logo, né? Nossa, só tá 23%. Mano, falta muito. Mas enfim, eu acho que vou ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio de... É, nem sei como é o nome do jogo mesmo. Donkey Kong Country 3. É, um jogo que eu joguei a minha infância toda. O cara não lembra, mano, o nome do jogo. Porque ele jogou a infância toda. Mas tudo bem. É isso. Muito obrigado por ser a Jota aqui. E tchau. Tchau.